Uma projeção da ONU indica que até o ano de 2050, a maioria da população mundial não será branca. Cenário que deve obrigar os países desenvolvidos a reformularem suas políticas migratórias. Nos últimos anos, a imigração mostrou a face mais cruel do racismo e da xenofobia. Enquanto ucranianos brancos foram acolhidos sem restrições quando a guerra começou no leste europeu, milhares de imigrantes negros, sobretudo de países da África, morreram tentando chegar ao velho continente. Uma realidade que obrigatoriamente terá que mudar, segundo a ONU. Projeções das Nações Unidas mostram que até 2050, mais da metade do aumento da população global vai se concentrar em oito países de população não branca. Cinco na África e três na Ásia, os dois continentes que têm as maiores taxas de fecundidade do mundo. Estados Unidos, Japão e até mesmo o Brasil, onde a maioria da população é preta e parda, terão uma queda no número de pessoas brancas. Um cenário que deve levar países desenvolvidos a repensar as políticas migratórias. Então, para dar o exemplo dos Estados Unidos, vão depender muito da chegada de imigrantes para que eles continuem crescendo. E o crescimento populacional, historicamente, é muito importante para o próprio desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, por exemplo. Com menos brancos para ocupar as vagas no mercado de trabalho, a procura pela mão de obra de cidadãos asiáticos e africanos vai aumentar. O desafio será garantir as mesmas oportunidades, salários e condições de igualdade. Hoje, imigrantes que chegam em países desenvolvidos de maneira desumana são usados como mão de obra barata em atividades desprezadas pelas populações locais. As obras faraônicas feitas para a Copa do Mundo no Catar, por exemplo, foram erguidas por imigrantes, a maioria oriunda de Bangladesh, Índia, Nepal e de nações africanas. Há muitas denúncias de mortes provocadas pelas más condições de trabalho, num país onde a temperatura pode chegar aos 50 graus no verão. O fim do racismo ainda terá que enfrentar os movimentos supremacistas brancos que se proliferam ao redor do planeta. Nos Estados Unidos, a população não branca deve superar a de brancos em 2045, o que tem alimentado discursos de ódio e episódios de violência, principalmente contra os negros, que até no Brasil, de maioria não branca, continuam sendo alvo de ataques, racismo e violência policial. Infelizmente, ao longo da história, a gente teve sempre grupos de pele negra que foram negligenciados. Isso é um fato constatado empiricamente no nosso dia a dia. Muito embora não faça sentido a existência dessas diferenças raciais, objetivamente elas existem. E as políticas sociais existem no sentido de fazer fácil, de enfrentar esses problemas.